Namastê, Namastê, gratidão. Tudo bem com vocês? Eu sempre tão feliz. Você me deixa entrar na sua casa. Agradeço de coração. Já se inscreveu no canal Mônica Bonfilho? Se inscreve e venha fazer parte da Casa Espiritualista Mônica Bonfilho. Hoje eu quero fazer um tema que eu adoro. É o tema relacionado à angelologia. Eu sou professora de anjos e angelologia há 38 anos. E eu quero falar sobre Metatron e o inverso dele, que é o demônio Samael. Vamos lá? Metatron é o príncipe dos serafins na hierarquia angelical, que são nove. Ele é o príncipe, portanto, da primeira hierarquia. Em algumas tradições ele é tido como o anjo supremo, o porta-voz divino, o mediador de Deus e da humanidade. Os estudiosos acreditam que ele é uma espécie de escrivão de Deus, onde ele registra tudo o que acontece na humanidade e depois vai prestar contas a Deus. É uma figura muito importante na mística judaica. Metatron é citado no livro de Enoque e designado como o príncipe do mundo e o seu nome significa o guardião da vigia ou ainda o grande protetor. Os textos deixam claro que ele é o maior representante, o maior anjo de Deus. Outras fontes acham que Metatron é o próprio profeta Enoque, quando ele sobe aos céus e se transforma em Metatron. Enoque foi o pai de Matusalém, antepassado de Noé, ou seja, para a cabala Enoque sobe aos céus na forma do anjo Metatron. E qual que é a função dele? Transmitir ordens diárias para os três grandes arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel. Algumas pessoas confundem Metatron com o arcanjo Miguel, mas o Metatron é o príncipe da primeira hierarquia, dos serafins, e o arcanjo Miguel é príncipe da categoria dos arcanjos. Portanto, Metatron é superior ao arcanjo Miguel. Metatron é descrito como um anjo imenso, o mais alto de todos os anjos, tendo mais ou menos entre dois metros e meio a quatro metros, uma figura muito imponente, com setenta e duas asas em doze pares de seis, e um número incontável de olhos, dos quais ele precisa para executar a sua grande tarefa. Nesse sentido, ele se mantém como um grande guardião do universo, mantenedor das forças do universo. Metatron teria sido o condutor de Moisés, quando ele vai ter com Deus, na sarça ardente, e também é considerado o anjo do Mestre Jesus. Ele teria sido também o anjo que guia o povo hebreu na travessia do Mar Vermelho. Junto a ele, por ele, é que Moisés consegue abrir o mar. Ele protege, portanto, o povo na travessia. E teria sido ele também, ele teria sido o anjo que protege quando Abraão tenta matar o filho em oferenda a Deus. Ele é o anjo que aparece nas imagens clássicas, evitando Abraão matar o próprio filho, e quando aparece um cordeiro na mata e o filho é salvo. As pragas do Egito teriam sido conduzidas por Metatron. O anjo que luta com Jacó, que ele fere a coxa e desloca a coxa. E a partir daí, Jacó tem um outro nome, que é Israel. Por isso, os judeus não comem a parte inferior de nenhum animal em lembrança a essa luta. Olha aqui, o Metatron lutando com o Jacó, que se transforma depois em Israel. O anjo que João Evangelista cita várias vezes no Apocalipse é Metatron. E em tudo na vida tem o seu contrário. O contrário de Metatron chama-se Samael. Ele foi lançado aos infernos por não aceitar as ordens de Metatron. Ele vai para o inferno, porque ele luta, ele briga com Deus, ele afronta com Deus. E Metatron, uns dizem Metatron, outros dizem o arcanjo Miguel. E ambos mandam o Samael para os infernos. Sama significa veneno e El, Deus. Então, Samael é o anjo contrário, o demônio que acusa, ele seduz. Ele é chamado de Deus cego e destruidor. Aquele que está abaixo dos pés de Miguel é Samael. Na tradição judaica, a esposa de Samael é a Lilith, que foi a primeira esposa de Adão. Então, aqui está o Samael sendo expulso do paraíso por ordens de Metatron e do arcanjo Miguel. Em alguns textos, Samael é identificado como o anjo da morte. Na cabala, ele é descrito como o anjo da ira de Deus, que teria influenciado Nero e Hitler àquela destruição horrível. Os demônios que estão com ele são descritos como monstros amarelos, com o corpo de cachorro e cabeça de demônio. Samael usa os seres humanos seduzindo-os para o poder. Ele seduz para a pedofilia, para ter a morte das mulheres, o feminicídio. Samael induz as pessoas a acusar, a seduzir as pessoas a usarem palavras e levando o outro à dúvida e à confusão. Samael teria sido o anjo que provocou a Covid e ele usa alguns dirigentes a negarem a força da ação do vírus. Samael é o demônio que incita as pessoas, tal qual um justiceiro cego, as pessoas a se armarem, a matarem seus irmãos. Quando você escutar alguém falando olho por olho, dente por dente, eis a influência do demônio Samael, aquele que usa a lei exatamente para não se ter piedade. Por isso, Samael é considerado o maligno que induz à guerra e não à paz. Seus outros nomes são Ialdabaoth e Saclas, ou seja, o Deus cego. Ele é retratado em alguns textos como uma serpente com o rosto de leão e Samael também é chamado de Ariael, aquele que tem a cabeça de leão. Ele teria, portanto, lutado com Metatron ou o arcanjo Miguel e teria sido lançado aos infernos. Alguns dizem que Samael, na verdade, é o próprio Satanás. Gostaram de ver as características do grande anjo Metatron e a diferença do yin-yang com Samael é bem interessante, né? A isso chamamos de estudo de Angelologia, que nos próximos vídeos eu vou falar mais acerca da hierarquia angelical. Espero que vocês tenham gostado e aprendido sobre esses dois seres e aprender sempre é bom para dar a sequência no seu conhecimento sobre estudos espirituais. Namastê, gratidão por um dia cheio de luz. Namastê.